Puxa, pira, mergulha, bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Me chamo as labirinhas Que goçada, cachorada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Me chamo as labirinhas Vem, 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 vamos lá E sem botar ou nada Aparece a malvada Deco inscrito na mão Da-da-da-da Em ela sou que Sochada tem a día Bora, bora, bora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Avada-da-da-da-da-da-da Papa, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra jamo as labirinhas Vem, vem, vem Avada-da-da-da-da-da-da-da-da Que vale a caravada Vem, bora Arroja aí Vem, vem, vem Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora, viu? Tem que respeitar já, já Passou meu parceiro papo oral aí Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem Vem, bora É, eu não convido com mais santinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadas Com eu, é só na palma, uma roupa pinga E com radia, eu gosto é das safadas, safadas, safadas Com a paz é só na palma, uma roupa pinga Eu não convido com mais santinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadas Seu amor é solfaco Mamãe por uma tinta, a rádio Quando eu pego essa bola Japa da sua parte É amor é solfaco Vamos lá, bichão, viu? Tchau Perchim, galera Vai Arrocha Vai Eu não queria A montar e a montar E a minha terra Não queria alvoar Botar emagar o que ele quer Que ele quer pensar Mas sabe como é Que a mulher me deixou E eu tô t��endo o que ele quer Eu não queria Botar emagar o que ele quer Não queria botar emagar Botar emagar o que ele quer Que ele quer E eu nem perplexar Mas sabe como é Que a mulher me deixou E eu tô t��endo o que ele quer Eu não convido com as tantinhas Que eu gosto É nessa fada, safada, safadezinha Com ela é sua varinha, papo, aqui no ladinho Eu gosto é nessa fada, safada, safadezinha Com ela é batada, papo, vai me chow Eu não convido com a santinha Eu gosto é nessa fada, safada, safadezinha Com ela é sua varinha, papo, aqui no ladinho Eu gosto é dessa palha, dessa palha, dessa palha Gente, não é mais, é só da palha Vamos, 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 bichão, viu? A boca do ombro, tem que respeitar isso Vamos, vamos, vamos Porque não pode parar não, viu? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Um, dois, três, três, três Não tem o futebol, não tem desliz Quem se propõe a ti no mesmo Que você não tem ideia Pode aceitar minha testa E você é a mais que lela Mas eu não tô no futebol dela Eu tô no futebol e no futebol Os gols aqui no meu futebol e no futebol Os gols aqui no meu 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 futebol É bom, olha o que eu fiz em ela Tem o teu copo, cara, de mulheres E você não tem de elas Correia sem estar em uma vez E você é o marzinho dela Mas eu já gosto do meu filho dela Ao teu toque em ela Nos volta de... Ao teu toque em ela Nos volta de... Se torna de... Uns volta de isso É bom nos volta de... A gente volta de... Dê por aquimãe E agora confonde em ela E tudo em ela Nós somos consumed? Nos volta de... Isso tá pra, não! Tchau, não acima, tchau, não acima! Caraca, cadá! Tipa! Simó, se mexendo na lei, viu? Simó, se mexendo na lei, viu? Simó, se mexendo na lei, viu? Se você não quer, se você não quer, se você não quer se não quer, se você 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 não quer. Ótimo, meu amigo! Tô bendindo, meu amigo! Tô tirando, meu amigo! Vá, vá! Uhô, o que o mundo falou, na Rolando Armazena, pra eu não choro. Uhô, é dia da vibamba, é dia do amor, mas é você! . E o que você se desvia ou se você se faxana Simo! Mas rocha ali! Olha quem se se afaxona Olha quem se se afaxona Se tá chamando o pato sem sentir Olha quem se se afaxona Se prepara Pois o medo de ser Não é que se se afaxona Se prepara Pois o medo não é o que? A Roshino morreu View, view, view Especial, galera, quem é respeitador? Papai, diga mais que o som é bom, tem que respeitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Simba! 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 O celular tocando, ela me ligando, tá errado de novo E se eu aperto, vê que meu coração no vermelho vai sofrer em novo Mas como é que não erra se eu vejo a base dos todos do planeta Se na cama, se não casando, você aperta A bomba, o peitorinho, eu já pedi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que eu vou me perdendo Se é você me chamando, eu sou eu que vou correndo Você não vai atacar o dinheiro do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que eu vou me perdendo Se é você me chamando, eu sou eu que vou correndo O que vem você buscar, o sabor vai já aguentar Desce e vou Vem lá, bora roxa aí Fecha aqui o seu zinho Vem, vem Isso, vamo Como é que é? Como é que é? Como é que é? Espreme, macho! 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 Espreme! Espreme, macho! 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 Com certeza e sentimento amarrado Viver no futuro, esperando roda pra mim no casal Mostrada e pegando o fogo de seu lado Te abrigada, lá com o mundo e vou voando Eu não quero te ver, chora Por isso não é sério, eu não posso ir Você tá preparada pra enxugar, meu choro E quando eu estou, pega ela no meu corpo Me ajuda a ser feito, não tira aquele pensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar, meu choro E quando eu estou, pega ela no meu corpo Me ajuda a ser feito, não tira aquele pensão gostoso do meu peito E me circula na cama, meu coração Não tem jeito, não tem jeito E me circula na cama, meu coração Não tem jeito E aí 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 Mas parece que isso não vem Minha saudade não Só deixou o voto Eu não vou fazer E o resto você me for Vou dar toda a vida Só deixou o voto Eu não vou fazer Eu não vou fazer Mas parece que isso não vem Minha saudade não Só deixou o voto Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu não vou fazer Só deixou o voto Eu não vou fazer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Liga aí 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 Liga Liga aí 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 Liga aí